DJ Latim Peço a Deus, ilumine sempre a minha caminhada Matendo a fé eu sigo minha jornada E todos que um dia desacreditou Posso saber onde que o moleque chegou Sonhar faz parte do caminho, eu tenho que seguir Se um dia eu me perder no meio, não vou desistir Muitas batalhas eu vou vencer Mas com os pés no chão, Deus me guiando passo a passo A vitória é minha, eu vou conquistar Com os pés no chão, eu vou chegar lá Tanta luta, sei que posso, eu não vou deixar de seguir Sei que eu vou conseguir E meus planos, já mudei meu foco Sei que o qual quero eu posso, sei que o futuro é nosso Tanta luta, sei que posso, eu não vou deixar de seguir Sei que eu vou conseguir E meus planos, já mudei meu foco Sei que o qual quero eu posso, sei que o futuro é nosso Peço a Deus que ilumine sempre a minha caminhada Matendo a fé, eu sigo minha jornada E todos que um dia desacreditou Posso saber onde que o moleque chegou Sonhar faz parte do caminho, eu tenho que seguir Se um dia eu me perder no meio, não vou desistir Muitas batalhas eu vou vencer Mas com os pés no chão, Deus me guiando passo a passo A vitória é minha, eu vou conquistar Com os pés no chão, eu vou chegar lá Tanta luta, sei que posso, eu não vou deixar de seguir Sei que eu vou conseguir E meus planos, já mudei meu foco Sei que o qual quero eu posso, sei que o futuro é nosso Tanta luta, sei que posso, eu não vou deixar de seguir Sei que eu vou conseguir E meus planos, já mudei meu foco Sei que o qual quero eu posso, sei que o futuro é nosso Sei que o qual quero eu posso, sei que o futuro é nosso Sei que o que quero eu posso, sei que o futuro é nosso Sei que o futuro é nosso